Hoje nós vamos roçar essa praça aqui hoje, nós vamos roçar a roçadeira e depois nós vamos roçar. Essas aqui são gramas de batatais, vocês estão vendo aí, estão todos os gramas de batatais. Aí nós vamos fazer a roçagem e depois da roçagem nós vamos rastelar. Aí depois nós vamos fazer um vídeo para vocês, mostrar para vocês como que vai ficar, ok? Esse aqui é um pé de leque japonesa, esse aqui é um andracena, um pé de pitango, um pé de manga, né? Esse aqui é um pé de murta. Então tá aí, mostrei mais um vídeo para você sobre roçagem, tá ok? Depois não rastelar e vou mostrar para vocês como que vai ficar. Então um forte abraço, meu Deus e Deus a Deus.